Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer esse pãozinho fofinho, pão caseiro, feito em casa e que fica super macio, muito facinho de fazer e o melhor de tudo, rapidinho, sem sovar, sem ficar aquele tempão sovando, você prepara esse pão aqui ó, macinho. Vamos ver como é fácil preparar? Aqui na minha tigela eu vou colocar 120 ml de leite morno, não é quente, é morno tá gente? Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar e uma colherinha de café de sal e vou misturar esses ingredientes aqui, para dar uma dissolvida no açúcar e no sal, tá bom? Aí agora a gente vai acrescentar um ovo, coloco o ovo aqui, dá uma misturada, para desmanchar a gema, misturar bem esses ingredientes, tá bom? E agora vocês já podem estar colocando o fermento, é fermento para pão, eu estou usando meio pacotinho, são 5 gramas de fermento. Se você preferir fazer uma quantidade maior de pães, é só dobrar os ingredientes, tá bom? E agora eu vou colocar o óleo, que são duas colheres de sopa de óleo. Tá vendo? Poucos ingredientes vocês misturando só, não precisa estar sovando, você prepara um pão delicioso. Olha, agora aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, eu vou colocando aos poucos, coloco a metade, misturo bem, enquanto der para misturar com o fuê, eu misturo. Depois eu vou passar para a colher, tá bom? Vou colocar outra metade, misturo bem. No total eu utilizei duas xícaras de farinha de trigo, essa minha xícara tem 220 ml, tá bom? Ó, vou colocar mais um pouco da farinha, você vai aos poucos para agregar bem a farinha de trigo ao líquido. Vou colocar mais um pouquinho da farinha de trigo, aí eu já vou passar a misturar com a colher, que já está ficando um pouco pesado para o fuê, tá bom? Olha, a massa ainda tá molinha, tá vendo como é que tá? Agora a gente vai colocar mais um pouco daquela farinha de trigo, coloca a outra metade. Tudo depende da umidade da farinha que você vai usar, do trigo, né? Conforme for, você não precisa usar as duas xícaras, você usa uma xícara e meia, um pouquinho mais, olha. Eu vou mostrar aqui direitinho o ponto que é. Eu vou colocar na descrição do vídeo duas xícaras, mas a segunda xícara você usa aos poucos. Ó, a massa fica assim. Ela fica mole, porém, não fica grudando nas mãos. Aí, nesse momento, você vai tampar e vai deixar ela descansar. Se o tempo, o clima aí estiver quente, uns 30 minutinhos é suficiente para a massa crescer. Se tiver meio frio, você deixa um pouco mais. Olha como cresce a nossa massa. E é uma massa tão levinha, gente. Olha, eu já higienizei minha bancada, agora eu vou colocar um pouquinho de trigo aqui para a gente fazer o nosso pãozinho. Vou colocar a massa aqui. Não precisa sovar. Agora você vai só esticar a massa para cortar e fazer os seus pãezinhos. É uma massa bem levinha, tá? Olha, vou esticar assim e vou cortar na medida que eu quero para os meus pãezinhos. Se você quiser, você pode fazer um pão só, uma rosca, né? Você abre, faz uma trança e vai da sua criatividade. Eu vou cortar em pedaços para fazer pãozinho. Você meça assim uns dois dedos da massa e calcula uns dois dedos e vai partindo. Viu que facilidade, gente? Muito fácil, né? Rapidinho você tem um pãozinho gostoso aí. E você, já é inscrito aqui no canal Caderno de Receitas da Maria? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. todas as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa que tem receita nova para você acompanhar. Olha, não precisa usar rolo. É uma massa super maleável. Eu abro com as mãos mesmo e enrolo assim, ó. Dei uma esticada na massa e enrolo e vou colocar aqui na forma. Essa forma eu só joguei um pouquinho de farinha de trigo, tá? E assim eu vou preparando os meus pãezinhos. Vocês já me acompanham pelo Facebook e Instagram do Caderno de Receitas da Maria? Me procurem e me acompanhem por lá também. Olha, assim eu vou fazer todos os meus pãezinhos até acabar a massa, tá? Aí vai da sua criatividade o que você preferir fazer. Eu fiz assim, enroladinho. Olha, para mim deu 15 pãezinhos. Eu vou levar agora para descansar por mais uns 30 minutinhos. Dobrou de volume, tá bom. Olha aqui como cresceu rapidinho. Agora eu vou pincelar uma gema de ovo, para dar uma cor bem bonita para o nosso pãozinho. Nessa gema eu coloquei uma colher de sopa de água. Fica mais fácil para espalhar o ovo na massa. Não fica tão grossa. Você coloca uma colher de sopa e bate a gema com essa aguinha e pode pincelar seus pães. Forno pré-aquecido, 180 graus. Esse pãozinho vai ficar lá de 20 a 30 minutos. Ele assa rapidinho. Dourou por cima, seu pãozinho tá pronto. Vamos levar para assar? Olha os meus. Que beleza de pão, gente. Comi com uma manteiguinha, um cafezinho fresco. Facinho de fazer com ingredientes que você tem em casa e você prepara essa delícia. Façam aí, depois comentem aqui para mim o que vocês acharam. Olha a fofura, a leveza dessa massa. Que delícia, gente. Muito gostoso, olha. Super fofinho. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.